Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Na quebrada, eu e minha rapa Querendo fazer a mente para pegar uma balada Ficando lá, chegando em formação Os homens vindo rumo a forte para pegar os irmãos Não disseram o nome, pensamos que fossem trote Bolamos os terceiros e contamos com a sorte No quarto baseado, ele é mostrado na escuridão Lanternas se aproximam, hoje tinham os irmãos Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Indecisos, o que fazem com isso? A maconha do meu bolso, o açude do meu vício Atomentado com a lomba, que nem deixa a solução Corre, eles tão perto, não tem tempo, meu irmão Joga no mar, joga no mar Oh, corre, pra ter chance de usar Joga no mar, joga no mar Oh, corre, pra ter chance de usar Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Na quebrada, eu e minha rafa Querendo fazer a mente para pegar uma balada Toca o celular, chegando informação Os homens vindo rumo ao forte para pegar os irmãos Não disseram o nome, pensamos que fosse um trote Bolamos os terceiros e contamos com a sorte No quarto baseado, olhamos só na escuridão Antenas se aproximam os destinos, irmãos Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Indecisos, o que fazem com isso? A maconha do meu bolso, laço tanto do meu voço Atormentado com a lomba que não deixa a solução Corre, eles tão perto, não tem tempo, meu irmão Joga no mar, joga no mar Oh, corre, pra ter chance de usar Joga no mar, joga no mar Oh, corre, pra ter chance de usar Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode Corre, foge, corre, foge Se os homens te pegam, vai tomar um sacode